A Câmara aprovou medida provisória que autoriza o governo federal a doar imunizantes contra a Covid-19 para nações de baixa renda e países vizinhos. Em dezembro, o governo anunciou a doação de ao menos 10 milhões de doses de vacinas por meio da Aliança Internacional Covax Facility, conduzida pela Organização Mundial de Saúde. Com mais de 80% da sua população-alvo vacinada duas vezes, o Brasil pode agora ajudar a conter o avanço do vírus no mundo. Os países com baixa cobertura vacinal podem atuar como uma espécie de reservatório para o vírus, devido à continuidade de altas taxas de transmissão nas populações que permitem que muitos indivíduos permaneçam suscetíveis à infecção. Essa maior suscetibilidade permite que o vírus, com uma atividade de replicação mais ampla, também possa trazer aumento de ocorrência de mutações. O relator ressaltou os baixos índices de vacinação em vários países. A matéria segue agora para o Senado Federal.